O canal acabou de ganhar mais uma parceria com uma empresa de perfumes contratipos e é uma empresa que vocês me pediram muito, muito pra que eu trouxesse aqui no canal e é com o maior prazer do mundo, cara, que eu trago pra vocês o unboxing, primeiras impressões dos perfumes da Asa Parfums, depois da vinheta. Salve, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Mano, eu tô muito animado, velho, porque todo vídeo de primeiras impressões e unboxing eu fico muito animado porque, cara, vou conhecer perfumes da Asa Parfums é uma empresa de perfumes contratipos que tá tendo bastante relevância, cara vocês, inscritos do canal, pedem muito pra que eu fale a respeito dos perfumes deles e graças a Deus, e graças a vocês, e graças ao pessoal da Asa também eu consegui uma parceria, cara, e hoje a gente vai fazer unboxing, primeiras impressões de seis perfumes que eles me enviaram aqui, beleza? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes pra não ficar muito enjoativo e eu vou abrir três perfumes agora e três perfumes no próximo vídeo que vai sair amanhã, beleza? A proposta desse vídeo, cara, é que eu dei as minhas primeiras impressões e realmente conheço os perfumes com vocês, mano tanto que a caixa tá extremamente lacrada ainda, ó tá aqui lacradinha, não abri nada nem nada, ó o tamanhozinho da minha faca Por que, velho? Eu quero passar pra vocês a opinião de um consumidor a opinião de alguém que vai conhecer a marca pela primeira vez e o único intuito desse vídeo é falar se os perfumes são agradáveis ou não eu não vou fazer comparação, não vou comparar com o original por mais que eu tenha separado alguns originais aqui pra comparar pra ver se tem similaridade ou não o principal objetivo desse vídeo é mostrar pra vocês, cara, as minhas primeiras impressões e se eu gosto dos perfumes, se eles são realmente agradáveis ou não, beleza? Então bora abrir essa caixa vou abrir aqui e mostrar pra vocês o jeito que veio mano, veio muito bem embalado, essa caixa tá muito pesada, sem maldade vou abrir aqui, vou puxar, que fica mais fácil pra vocês verem puxei um lado, vocês não reparam se eu estiver tremendo ou não mas não sei se eu já conversei sobre isso com vocês, mano mas eu tenho tremor essencial, que faz com que eu trema em situações de esforço, nervosismo, estresse e é foda aprendi a lidar com isso, aprendi a conviver e a caixa vem assim, ó muito bem embalada, inclusive nossa, com uma cacetada de papel bolha os perfumes vêm aqui dentro da caixa com esse papel bolha e bora tirar? tem três frascos aqui nesse sanduíche de papel bolha beleza? bora tirar aqui, bora mostrar um por um e eu vou abrir e fazer as primeiras impressões de três nesse vídeo aqui e eu provavelmente vou deixar os mais arrepados pra depois aí que os perfumes ai, eu gosto muito disso, véi ó, apresentação da Asa muito bem apresentado, cara eu gosto bastante quando vem com esse papel silofane mostra um capricho na apresentação e tá aqui a inspiração olfativa e o nome do perfume tá presente eu acho que só no frasco não tem o nome do perfume na caixinha mas bora ver a gente tem o inspirado no Blood Chanel que no caso eu até não tenho o nome aqui, ó é o Vertice Vertice, eu não sei se pronunciei assim foi mal, Beto? não sei se fala assim não, né inspirado no Blood Chanel a gente tem também aqui pra mostrar pra vocês a gente, no caso eu, né eu tenho aqui pra mostrar pra vocês o inspirado no Polo Colomitense de Ralph Lauren vamos ver o que mais tem aqui a gente tem também o lançamento deles, cara que é inspirado no Ultramale de Jean-Paul Gaultier bora ver se esse daqui é tão bom quanto ando comentando por aí porque, mano esse daqui eu tô criando expectativa em cima do contratipo do Ultramale agora nesse outro sanduíche aqui, véi só vou dar uma cortada no vídeo porque, mano é muito papel bolha pra tirar e a gente tem mais três aqui, ó a gente tem o mais popular da casa e esse é o que vocês sempre vêm me pedir que é o inspirado no Salvage Elixir da Dior, beleza muito popular esse perfume, inclusive, cara vende muito a gente tem também o inspirado no Scandal Pour On de Jean-Paul Gaultier esse que é um perfume que é muito agradável eu tenho até o decante dele eu peguei o decante aqui pra comparar e a gente tem também o inspirado no Creed Aventus, beleza eu vou abrir três nesse vídeo aqui eu vou abrir os que eu acho mais interessante de abrir e eu não vou falar pra vocês quais eu vou abrir agora, mano eu só vou ir abrindo e vou conversando com vocês, beleza? bora começar aqui com um perfume que, mano eu tô muito curioso pra conhecer ele porque eu não conheço o perfume original e bora ver se eu vou gostar ou não tô falando do contratipo do Polo Colom Intense bora tirar aqui do papel celofane bora tirar, tá saindo a caixinha, ó uma caixinha comum caixinha de papelão os perfumes são na concentração eau de parfum 50ml mostrando aqui bem, bem, bem interessante bora tirar da caixa vamos ver se a caixa tem uma contra caixa não, a caixa já é direto no frasco e aqui tá o frasquinho nossa, cara que da hora o rótulo olha, eu não sei se vocês vão conseguir ver vou tentar fazer um efeito de luz que massa, mano gostei, hein esse é o Chromium o contratipo do Polo Colom Intense no caso eu não conheço o original vou borrifar e fazer as primeiras impressões pra vocês a gente tem uma tampa comum de acrílico a tampa a princípio, ó parece que ela não fixa muito bem cuidado não vai segurar pela tampa não, mano porque pra você perder o perfume é fácil, fácil e o frasco é bem bonito, mano eu gosto desses frascos de vidro com a pegada mais minimalista mano, muito doido esse rótulo aqui ele é meio holográfico, tá vendo? muito louco mesmo e o frasco tem uma base de vidro bem espessa bem legal mesmo bora borrifar ele na minha mão direita pra ver as primeiras impressões beleza? bora lá, bora lá lembrando que primeiras impressões pra ver se os perfumes são agradáveis não peguei pirâmide olfativa não vou falar sobre notas só vou falar se eu curti ou não pra que vocês saibam caso vocês comprem no escuro tô conhecendo todos esses perfumes aqui no escuro se vocês vão gostar ou não então bora lá borrifando duas borrifadas do Chromium contra tipo do Polo Cologne Intense o lançamento nossa que delícia de perfume, cara nossa que perfume fresco mano eu esperava uma coisa totalmente diferente desse perfume, tá ligado? nossa muito bom, mano muito bom pelo que eu lia do Polo Cologne Intense ele sendo uma releitura do Polo verde do Polo Green de Ralph Lauren eu achei que ia ser um negócio totalmente amadeirado totalmente old school mas mano esse perfume aqui é muito gostoso, cara bem moderno traz um frescor bem moderno uma vibe mais verde já logo de cara tem sim uma lembrança do perfume original do Polo só que realmente com uma releitura, mano e muito fresco muito elegante muito chique esse perfume aqui sabe quando você sente perfume masculino fresco chique você fica assim impressionado pelo cheiro cheiro de homem mesmo mas não é cheiro de velho não é cheiro de tiozão é um perfume que eu usaria tranquilo, mano se eu fosse, sei lá numa churrascaria num dia mais quente usasse uma camisa branca, velho nossa, muito bom, mano me surpreendeu porque eu não tava esperando eu tava esperando um perfume mais old school mais tiozão e não totalmente diferente eu vou pegar o decante pra fazer a resenha comparativa mas primeiras impressões do Cologne muito boas, cara eu esperava um perfume com uma pegada mais old school mas é um perfume totalmente moderno muito interessante mesmo aprovadíssimo o Cologne bora pro próximo bora agora pro contratipo do Aventus, cara esse que também eu não conheço o original mas eu conheço vários contratipos do Aventus então vai ser interessante pra falar se é similar com algum outro contratipo que eu conheço ou coisa assim se bem que o perfume tem que ser parecido com o original, né não com o outro contratipo ai, ai que doideira, cara nossa, mas esse Cologne é, mano muito melhor do que eu achei que era muito melhor do que eu achei que era um adendo pra qualidade beleza em nenhum momento abriu com cheiro de álcool aquele cheirão de perfume barato, mano já saiu com cheiro de perfume mesmo e bora ver agora o New Ventus esse que é o contratipo do Creed Aventus Creed Aventus é um perfume que eu já sei da vibe é aquele perfume com uma vibe mais esfumaçada é um perfume com uma vibe mais cítrica frutada de abacaxi bergamota a gente tem também uma madeira de vidoeiro aqui deixa ele mais esfumaçado não sei se esse tem guayaque mas é um perfume muito moderno também é um perfume que inclusive vai numa vibe parecida do Chromium bora ver pelo menos pra mim na proposta e não em relação ao cheiro bora boifar ele aqui no meio do meu braço direito uma duas boifadas bora ver bora ver hum bem frutado, cara só que ele abre um pouco menos cítrico com abacaxi bem mais presente do que os outros contratipos que eu senti do Creed cara nossa um abacaxi bem mais presente mesmo é o contratipo do Creed que eu senti até agora que mais traz aparente essa vibe de abacaxi não esperava que ele fosse ser tão abacaxi assim esperei que ele ia trazer algo mais cítrico um pouco mais na vibe de bergamota tá ligado mas bem abacaxi mesmo mano muito interessante bem presente esse nuance de abacaxi é o contratipo do Creed que eu senti até agora que tem mais presente essa vibe de abacaxi mano caso você seja fã dessa nuance de abacaxi na perfumaria e do Creed também e queira ela com um pouco mais de evidência mano o New Ventus é muito legal não me surpreendeu por quê? já conheço perfumes com propostas similares contratipos de outras casas beleza? mas muito interessante cara a forma com que a nota de abacaxi é trabalhada aqui porque não é um abacaxi tão azedo não é um abacaxi tão cítrico tão cortante é um abacaxi de fato mais frutado um pouco mais suculento e um pouco mais adocicado também é um perfume que é mais equilibrado nos cítricos tá ligado? é um perfume que é mais equilibrado nessa explosão cítrica mano muito gostoso também não me surpreendeu igual o Chrome porque o Chrome é um perfume que eu não conhecia o Polo Colônia Intense que é muito bom inclusive cara tô de cara com esse perfume mas legal também o New Ventus cara eu gostei menos que o Chrome mas eu gostei também se você gosta mais dessa vibe de abacaxi do Creed você vai gostar agora bora abrir o último bora abrir o contratipo do Scandal por Homem Scandal por Homem que inclusive cara eu já deixei bem claro pra vocês na resenha do Scandal que é um perfume que mano esse Chrome tá surreal de gostoso é um perfume que velho eu não fui muito com a vibe tá ligado? é um perfume que por exemplo Scandal e Ultramale prefiro Ultramale mas bora ver porque é um perfume pra quem gosta de uma nuance mais doce caramelizada vai gostar bastante mano nossa mas esse contratipo do Aventus velho frutado de abacaxi tá maravilhoso mano muito gostoso ele tem muito menos cítrico tá ligado do que o abacaxi mesmo geralmente a gente tem mais bergamota com esse abacaxi aqui você sente esse abacaxi muita evidência cara muito legal mesmo e bora abrir agora o Shout 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 the devil quem que gosta de Motley Cruy esse é um perfume bem enlucicado bem caramelizado vou até tomar cuidado com ele inclusive eu tenho aqui também o decante do Scandal por Homem porque esse eu vou sentir o original também Scandal por Homem tá aqui esse é o decante lá esse de importado bora abrir mano vou borrifar o Shout aqui no meu braço também qualquer coisa eu borrifo o Scandal na caixinha bora lá bora dar três borrifadas não uma duas vamos ser uma borrifada tá ótimo porque você eu acho que é forte é é muito forte nem preciso chegar perto pra sentir nossa senhora é absurdamente nossa é muito parecido cara peraí 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 cadê a caixinha dele deixa eu borrifar aqui vou borrifar o perfume o original é que não tem espaço mais pra borrifar no meu braço tem sim vou borrifar aqui o original vai fazer uma confusão toda mas enfim é isso uma borrifada do original bora ver nossa senhora nossa senhora é absurdo mano peraí mano muito parecido com o Scandal cara muito parecido com o Scandal até a forma com que o caramelo se comporta aqui tá ligado então o caramelo que ele não é tão cremoso tão adocicado aqui me traz exatamente a sensação de estar sentindo o Scandal de Apogutier só que nossa muito parecido mesmo cara tô de cara com a similaridade desse contratipo sem maldade mesmo velho muito 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 igual mano eu tô testando os dois um do lado do outro o Scandal e o Shout mano eu não sou muito fã desse perfume eu já falei pra vocês mas velho eu tenho que falar a similaridade dele é absurda tá ligado sensação de você tá sentindo o Scandal desde a primeira boifada mano muito caramelizado bem adocicado baladeiro e principalmente muito forte é um perfume forte é um perfume que vai deixar rastro fácil por onde você passar cara muito parecido mesmo de verdade se você gosta do Scandal velho conhece o Shout talvez você tenha aqui uma boa alternativa pra você tá substituindo o seu perfume original mas bora lá dos três qual que você mais gostou mano sem dúvidas nenhuma Chromium me surpreendeu porque eu não tava esperando isso tava esperando um perfume totalmente diferente é um perfume que velho é moderno consegue ser classudo é chique refinado e fresco ao mesmo tempo cara muito legal mesmo o do Creed Aventus cara é a versão do Aventus mais frutada em relação ao abacaxi que eu já senti até hoje tem sim todo aquele DNA do Aventus que já traz aquele frutado com um leve esfumaçado de fundo nuances mais amadeiradas beleza não senti essa nuance de ambar gris que a gente tem no fundo porque não deu tempo de o perfume evoluir e a gente tem um Shout que velho em relação a similaridade se eu falar pra vocês qual foi a minha primeira impressão quando eu testei a similaridade de um perfume da Asa velho foi excelente mano o Shout é um clone do Scandal um clone muito parecido mesmo extremamente similar cara e outra mano não deve em nada pra nenhuma outra casa de perfume contratipos que eu já senti beleza tem muita qualidade esses perfumes aqui caso vocês tenham interesse em conhecer os perfumes estão disponíveis lá no site da Asa beleza vai estar passando o site da Asa aqui junto com o meu cupom de desconto cara e esses perfumes aqui eles tem um preço um pouco abaixo do que é cobrado no mercado então acaba que o custo benefício deles é bem alto beleza tem uma condição também que oferece frete grátis pra alguns locais do Brasil em compras acima de um determinado valor que no momento eu não vou lembrar de cabeça pra falar mas vai estar passando aqui embaixo pra vocês conferirem também então é isso amanhã eu trago o unboxing primeiras impressões dos outros três perfumes que eu recebi beleza então fiquem com Deus até o vídeo de amanhã é nóis tamo junto e aí Obrigado.